O corpo de Fernanda Lages Veras, de 21 anos de idade, foi encontrado neste prédio da Procuradoria-Geral da República, que está sendo construído na Avenida João XXIII. De acordo com as primeiras informações, a vítima, na companhia de um homem ainda não identificado, teria entrado pela construção da sede da Justiça do Trabalho, que fica ao lado do local do crime. O vigia do local está sendo ouvido pela polícia. O vigia deve ter melhores informações, porque foi ele que deixou o casal entrar e teve acesso aqui a uma área federal reservada. Então o vigia, pegando o vigia e conversando com o vigia, o vigia vai saber dizer quem é a pessoa. A perícia foi chamada ao local. Várias barcas de sangue e objetos foram encontrados. O vigilante do prédio da Procuradoria da República não quis gravar entrevista, mas afirmou à polícia que não sabe o que aconteceu. Do lado de fora, o carro da vítima foi abandonado na Avenida. De acordo com as primeiras informações da perícia, Fernanda Lages Veras foi espancada até a morte. No corpo, a polícia encontrou marcas de pauladas. Um dos braços e uma costela também estavam quebrados. A vítima trabalhava numa loja de um shopping aqui da capital e era estudante de direito de uma universidade particular. Parentes e amigos foram até o local do crime. Funcionários da obra foram dispensados. Fernanda Lages Veras era conhecida como a garota de personalidade forte e bastante popular. Na página da rede social na internet, ela tinha mais de 500 amigos. A maioria escreveu mensagens de luto e de saudades. Nas últimas atualizações, Fernanda brincou com algumas amigas e digitou apelidos. Nesta outra frase, ela anuncia que estava saindo de um relacionamento sério para a vida de solteira.